Nossa equipe de reportagem chegou minutos antes dos militares do Corpo de Bombeiros e conseguiu flagrar com exclusividade a destruição de duas casas e uma terceira que foi atingida na parte de cima. Imagens exclusivas aqui da RBA TV, o calor aqui está para mais de 40 graus e a gente vê um trabalho intenso da polícia, dos moradores daquela laje ali jogando água, ligando a torneira e o trabalho realmente muito perigoso, o Corpo de Bombeiros parece que já está chegando aqui ali naquela lateral, vê se está um pouco escuro, mas as pessoas estão desesperadas elas estão ali tentando retirar algumas casas dessa outra casa de avenaria que fica ao lado o fogo agora já está tomando proporções gigantescas, são muitas casas que ficam um do lado da outra agora aqui ficou muito difícil, olha só, vejam só como estão as chamas nesse momento está quase 5 metros de altura, já atingido a casa lateral, começou a ação do Corpo de Bombeiros nesse exato momento o trabalho de contenção, o trabalho na tentativa de apagar o fogo, essa janela aí é a melhor que a gente pode mostrar no momento e os bombeiros chegaram agora para tentar, olha só, o fogo continua subindo e poderá atingir mais 3, 4 casas o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros agora chegando praticamente junto com a nossa equipe de reportagem já está completamente destruída e agora o Corpo de Bombeiros tenta salvar essa terceira casa aqui jogando água, resfriando a parede, a gente não pode se aproximar, o máximo que a gente pode se aproximar é essa distância lá nos altos a gente percebe que a laje da quarta casa já foi atingida, completamente destruída é um trabalho infelizmente de muito cuidado e perigoso, trabalho muito perigoso do Corpo de Bombeiros a gente está exatamente, só para você ter uma ideia, a nossa equipe está, olha, estou aqui nessa janela nós estamos distante praticamente 5 metros de onde o local do fogo, 5 a 3 metros aproximadamente do local onde as chamas destruíram aqui 3 casas, o Nivaldo vai se aproximar agora a gente não consegue se aproximar mais do que isso aqui porque a temperatura chega a mais de 50 graus e o Corpo de Bombeiros está tentando respirar para que uma quarta casa mais casas que estão atrás aqui não sejam atingidas pelo fogo muita fumaça, o fogo é intenso e é um trabalho que requer realmente muito cuidado e muita atenção são imagens exclusivas aqui da RBA TV, as pessoas desesperadas, as pessoas correndo, tentando ajudar mas agora já é a ação do Corpo de Bombeiros para tentar controlar as chamas que já duram pelo menos quase 40 minutos, 40 minutos de chama, 40 minutos de fogo de destruição a 3 casas aqui no bairro do Guamá, passagem Hugo Richardson aqui a aproximadamente 5 metros aqui da Bernardo Sayão olha só, um instintor dentro da casa, ele pode explodir a qualquer momento, não pode não? foram quase uma hora de combate até conter o fogo e evitar que se propagasse para outras casas de madeira o irmão do dono desta casa estava desolado, lamentou o prejuízo, mas espera em Deus por uma solução em seguida foram verificados os prejuízos e se tinha alguma vítima nas duas casas que ficaram completamente destruídas todas as casas já foram controladas, o incêndio foi controlado apesar da destruição total quantas casas destruídas? duas, aparentemente duas uma terceira que foi atingida? uma terceira que está sendo feito o rescaldo, está sendo feito o resfriamento para que não haja a lastração do incêndio sopera que é preciso da natureza, então eu vou testar as casas que fiquei comuízo a gente que você viu com essajição, eu vou testar as casas e saiu com o preço, porque a gente já está sendo feito ainda não há boa que a gente está fazendo o mais forte que eu perjuízo eu quero ter dado a respeito, mas vou testar as casas que vai ser feito isso que eu estou cheio com a façam nós temos que que a gente vai tomando coisa o nome do que foi quando eu aceita não também estamos testado o que eu quero que a gente vai ter uma faktor e o nome de uma coisa é de uma questão que nossa